Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês colocam hotspots na imagem de vocês. Como vocês estão vendo aqui, você clica aqui do lado, aparecem essas imagenzinhas, esses balõezinhos que você coloca em qualquer imagem, qualquer coisa que tenha no seu site, qualquer imagem, qualquer elemento gráfico, você pode ter esses hotspots. E eu vou mostrar pra vocês de maneira muito rápida e muito fácil. Primeira coisa que vocês vão fazer é baixar esse plugin aqui, JetTrix, da Crocoblox, tá? Tá bom? Então eu já tenho ele aqui instalado no meu WordPress, no meu Elementor também, ele usa com Elementor, tá? Então você vai precisar do Elementor também. Já tenho ele aqui instalado no meu site, coloquei essa foto desse fusquinha aqui, né? Mas eu posso tirar pra mostrar pra vocês. Aqui uma página em branco, vou pegar aqui embaixo, hotspots, o pessoal usa muito pra fazer mapa, tá? Colocar mapa e colocar ali a imagem. A gente pode usar aqui, ó, o fusquinha aqui, bem tranquilo, colocar aqui. Mas poderia ser um mapa, poderia ser uma loja, poderia ser um computador, poderia ser qualquer coisa. Você colocou a imagem aqui, tá pronta. Aqui a imagem, você vem aqui em hotspots e aqui você vai colocar o que você quer. Você pode colocar um texto aqui, ó, por exemplo, porta. porta. E aqui você vai colocar a descrição. A porta é branca. Por exemplo, só um exemplo aqui. Aqui você vai colocar seu link, www.youtube.com. É o link que você quiser. Vai adicionar o item aqui. Já vendo que tá aqui, ó? Tá aqui já o item. Só que você não pode arrastar assim desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó, tá? Você não pode arrastar. Ele não tem essa opção. Seria perfeito se tivesse. Mas infelizmente não tem. E você pra adicionar outros, você pode duplicar esse daqui. Ou você pode clicar em adicionar itens, tá? Aqui embaixo, ó. Adicionar. Adicionar. Ou você pode simplesmente duplicar esse que você tem. Dá pra colocar ícones também, ó. Você pode vir aqui pegar um SVG. Enviar um SVG. Ou pegar um ícone dele mesmo aqui, tá? Deixa eu pegar um ícone aqui de... Deixa eu ver se tem um ícone de carro aqui, ó. Por exemplo, carro. Dá pra usar um íconezinho também. Tá vendo o ícone de carro? É bem legal, né? E aqui tem a posição. Isso aqui é muito importante, que é a posição aqui, ó. Isso aqui, ó. É onde que você vai dizer que vai ficar o seu item, tá? Você pode subir aqui. Vamos lá. Mais pra cá. Mais pra cá. Vou subir um pouquinho. Opa, opa. Aqui. Mais pra cá. Não muito. Isso é um pouco chatinho, tá? Você acertar ali. Não tem muito como fugir disso, tá? Mas dos que eu testei, dos hotspots que eu testei, esse foi o mais fácil e o mais tranquilo, tá? Os outros eles dão bug, dão problema. Fora isso, é bem tranquilo aqui, ó. E você também pode escolher a animação que você quer. A animaçãozinha que você quer. Tem várias animaçõezinhas aqui. Tem essa shake aqui, ó. Bem bacana, né? Eu vou atualizar aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica aqui no site. Vamos ver aqui. Ó lá, ó. Então, você passa o mousezinho aqui. Você pode pegar e adicionar outro. Eu vou duplicar esse daqui. Vou vir aqui em Roda, por exemplo. Vou trocar o ícone. Vou colocar aqui o Well. Circle. Não sei se tem círculo aqui. Círculo. Ah. Aqui o Well. Aqui, ó. Vou pegar esse daqui mesmo. Vamos lá. A roda. Gira. Coloquei um ícone qualquer. Pode colocar um YouTube qualquer aqui também. Pode trocar aqui o efeito. A posição que eu vou mudar aqui, tá? Vou colocar mais pra cá. Mais pra cá. Opa, não. Muito. Essa parte aqui é um pouco chatinha, assim. Mas é tranquilo. Nada que vá atirar o seu sossego. Mais pra cá. Mais pra cá. Isso. Aqui, ó. Vamos atualizar. Esse plugin é top. Se você tiver um mapa, principalmente o mapa, né, que o pessoal usa, ajuda muito, assim. Quebra que dá, ajuda muito grande. Olha, ele fica fazendo uns efeitinhos aqui, tá vendo? Bem bacana esse mexendinho. Então, se você tivesse um mapa aqui, você poderia usar um mapa. Se você tivesse uma foto de um perfume, você poderia usar. Um celular, você poderia usar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, pessoal. Foi uma dica super rápida. Esse plugin é muito, muito útil. Útil pra caramba mesmo. E semana que vem tem mais vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.